E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T. Games Galera, o vídeo a seguir que vocês vão assistir vai ser o vídeo de continuação da segunda parte de Forza Horizon 2 aqui no canal Tu já vai deixar o dedo lá e se inscrever no canal, ativando o sininho, beleza galera? Então, partiu o gameplay, então bora lá! Beleza! Faça a volta quando for seguro Em 400 metros, vire à direita E aí, Duzão, beleza? Vire à direita Ipa na chulipa Vire à direita Vire à esquerda Em 200 metros Vire à esquerda Versus 5 vai vir... Pra arregaçar Isso aí Tomara, velho! Que vem bem otimizado Bonitão, bem polido Aí vai ser show Vire à esquerda Você chegou ao destino Vamos ver... Vamos lá pra... São Martã Tá faltando um pouco pra zerar, velho Battlefield 2042 é pra botar o code pra mamar Cara... Tomara, velho! Porque eu acho que você... Entre o Forza Horizon 5 e o Battlefield 2042, eu acho que eu vou primeiro com o Battlefield Depois eu vou começar a juntar a grana pra comprar o novo Forza Ou assino a Game Pass pra poder jogar os dois Não sei como fazer ainda Até lá Tomara que eu consiga comprar os dois Você tem cheiro ao Horizon de orgulho hoje Agora, a próxima etapa do pegar a estrada É... Tô tentando planejar o... O quê? Platinar o Forza Horizon 4 Pra pegar os cinco de jeito... Ah, atendi E eu... Depois que eu zerar esse jogo aqui Eu já... Vou passar ele pra frente Vire à esquerda Em 400 metros Vire à direita Vire à direita O Horizon 4 deu uma parada De jogar com ele Tô jogando mais o 3 e o 2 O 3 eu tô jogando mais em off O 2 eu tô jogando agora em live Ontem A madrugada passada eu fiz 6 horas de live De segunda pra sábado Não, de domingo pra segunda Eu testei um sistema de reprise Mas eu não gostei não Aí... Eu... Ao invés de fazer reprise de madrugada Talvez eu faça live de madrugada Mas... Eu tô testando ainda É... Esse... É... Shelby... Cobra aí Você tá... Eu comprei Faz um tempinho No Forza Horizon 4 Ah, é legal Talvez eu... Vou fazer live até... Até nos horários que... Por exemplo, de madrugada Igual eu fiz ontem É que eu não quero me prender o horário Sabe? Quando der vontade Eu vou lá e jogo É... Tô fazendo 80% Das... Das... Todas as... É... Novas temporadas Do Forza Horizon 4 É... Vale a pena É... Dá pra fazer Num final de semana só Ah, entendi Ah, e galera Só pra contar Pra falar pra vocês Eu vou fazer... Vou voltar a fazer live No YouTube, beleza? Mas somente de sábado E domingo, beleza? Então de segunda a sexta Na Twitch E de final de semana Lá no YouTube, beleza? Todos você quiser Dá pra gente voltar a jogar Forza Horizon 4, cara Sozinho é chato demais Então, eu tô juntando uma grana Pra poder pegar o Battlefield 2042 Na pré-venda Aí eu vou começar... Aí depois que eu pegar o Battlefield Eu vou começar a juntar grana Pra... Pra pegar o... O novo Forza Vamos ver... Vamos ver como é que vai ser Talvez eu vou pegar mês que vem Talvez se der tudo certo Ai! Peraí que... Já li o comentário, peraí Não vou pegar na pré-venda Eu vou acompanhar por... Por aqui Tô em... Tô off Pelo... Beleza, tranquilo Peraí que vai ser Beleza. Muito bem. Outra vitória. Troco-lebas. Eu tenho que comprar umas lâmpadas para poder iluminar mais o quarto, porque parece que a webcam está meio escura. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à direita. Como é que está o som para vocês, pessoal? Está bom? Digo, o som do jogo, o som da minha voz. Como é que está? Está filé? Essa placa de captura que eu estou usando aqui, ela é doida para poder fazer barulho, tipo, fazer barulho de interferência. Às vezes faz, às vezes não faz. Eu ouvi na preview, mas eu não sei bem se está tudo limpo o som. Está nice. Beleza, ilusão. Valeu. Eu não sei. Eu quero ir para eu. Eu quero ir para você. Como é isso? Lembrando Que o American Truck atualizou O ETS Agora dá pra fazer comboio E a parte boa É que o comboio Não precisa De logar no TruxMP Beleza, diretamente no jogo E a Os NPCs É como se você Tivesse jogado um single player Mas com os amigos, entendeu? Fazendo comboio Atualizou ontem, se eu não engano Eu ainda não testei Então, talvez Amanhã Eu vou Fazer live de American Truck, beleza? Pra poder testar esse comboio aí Se alguém quiser jogar comigo American Truck Inclusive, futuramente Vai ter Essa atualização Para o ETS também, viu pessoal? É o tanto sonhado Multiplayer No single player Beleza? Isso me deixou Com vontade de jogar de novo Os jogos Assim Esses Esses simuladores É muito bom É muito bom Antigamente os comboios que a gente fazia Tinha que usar programa de terceiros E Você jogava Somente carreta com carreta Não tinha NPC nem nada Agora vai ter Vai ser show de bola, velho E não é a versão beta, viu pessoal? É a versão completa, já Pelo menos é o que eu vi, né? Tem que dar uma olhada Muito massa, Duzão Bagulho é louco Você é show de bola Boa pilotagem, cara Seu nome está ficando mesmo famoso Então para você que tem o O O O ATS aí E queira jogar Com banho comigo Talvez amanhã Se tudo é certo Eu vou fazer Jogar Amanhã Se não vou pegar No Acho que é melhor Pegar no final de semana, né? Um domingão Ou um sabadão Não sei Tem tanto jogo Para jogar Essa semana Combinar aí com algumas pessoas No Discord Se quiser jogar comigo Acho que a única pessoa Que tem o O American Truck Acho que é o O Food Truck O Salamon Mas ele Vendeu o videogame PC dele Comprou o Xbox Series X Então Bom, sei lá Vamos ver Ah, cheguei os destinos Então vamos lá Inclusive um salvei para o Food Truck É o Xbox Amazonas O canal dele Lembrando que essa live Vai terminar no zeramento Beleza? Eu vou Correr todas as corridas Que estão faltando aqui Então eu não ligo para horas Para o tempo Que vai demorar Beleza? Então vai ser mais de uma hora Talvez O tempo que demorar As corridas aqui Vai ser A live Beleza? Estou jogando Estou jogando Para o objetivo De zerar Ontem foi Seis horas e meia Vamos ver como é que vai ser hoje Não vi o A curva Não vi o Nossa Esse carro aqui é muito Difícil de controlar Ele está 4x4 Estou jogando Nossa, tava muito arisco esse carro aqui, velho Ele tá com a tração e a estabilidade desligado, então tem que tomar cuidado aqui pra acelerar Por isso que eu tô perdendo bastante nas curvas Porque o carro tá bastante arisco Só as marchas mesmo que eu não consigo trocar de marcha no controle Boa direção, cara. Mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon A gente vai ter que chegar lá Mas não é só que a gente vai ter que chegar lá E aí 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 Ele está em modo AWD Ok. Vocês não conseguem ver por causa da webcam Pera só um pouco, eu esqueci de fazer uma coisa Isso Pera só Vamos lá. Oh, droga. Botão-Tenubi. Ah, falando em botar o code no chinelo, eu ouvi dizer que tem um novo Call of Duty sendo produzido. O nome eu não lembro, mas eu ouvi dizer para um streamer que eu acompanho aqui na Twitch, que ele falou que parece que está em produção. Vai ser um motor gráfico atualizado. Vai ser... ou vai ser o motor gráfico do Warzone, mas mais polido. Será que vai ser mesmo? Ele não chegou a falar a data não, mas... Eu estou ansioso para... para isso. Depois eu vou dar uma pesquisada no Google para ver qual é o nome do novo Call of Duty que está em produção. A E3... as únicas coisas empolgantes para mim foram o Battlefield... o BF, né? O BF 2042, Stalkers, que eu sou fanzaço e... O Stalkers é... pior que é verdade, velho. O... eu joguei... O... eu joguei... é... Stalkers... Eu não lembro o nome do... 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 do jogo, mas... Eu também gostei desse jogo aí. Lá na... que... que... envolve o cenário da Rússia, né? Não sei. Stalkers... Stalkers... Entendi. O... Rock Smith novo, acho que eu vou passar. É... assinatura vai ser absurda. Então, eu prefiro... eu prefiro o... 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 sobre o Rock Smith, eu prefiro o que eu tenho aqui, o 2014. Tem todas as músicas que eu quero, que eu estou tocando aqui. E... infelizmente que não dá pra poder fazer live do... do Rock Smith, porque tem copyright. Não interessa a plataforma. Certo. Esse pegar estrada já foi. Volte pro festival e vamos começar a festa de premiação. Se não tivesse, eu dava uma arranhada na guitarra aqui, pra poder... pode falar, pra poder tocar com vocês. É, mas vai ser show. Só vai ser demais pra... ah, entendi. Então, velho, eu tô... eu tô guardando grana pra poder... comprar o... comprar os dois. O... o Forza Horizon 5... e o... o BF 2042. Eu tô pensando em comprar em... em pré-venda, mas eu tô achando que não vai dar certo, não. Acho que eu vou ter que... que juntar os... o dinheiro até conseguir comprar a vista os dois. Porque parcelar é feio, né? Não, não é que é feio, mas eu não costumo parcelar nos jogos, não. Mas não sei qual... bom, futuro é só Deus sabe. Vamos ver. Tem... acho que tem três meses ainda pra poder ver isso aí, né? Eu... recomendo pela... é... de... Mas vai ser show... só vai ser... entendi. Então, eu... sobre o Rocksmith, eu tô fazendo igual você falou pra mim. Pra poder pegar o... o... o jeito da música. O Hey! Oh! Let's Go! Não sei se... aquela música que você sabe... Hey! Oh! Então... eu tô... pegando... ela, na guitarra. Inclusive, meus dedos tá... meus dedos tá... tá... começando a calejar. Vai ser... tá... tá show de bola. Tá me ajudando bastante. Eu troquei a corda da minha guitarra. Já faz já... ó... um mês e pouco já... que eu troquei a corda da minha guitarra. Tá filé. Eu mesmo troquei... eu fui ver no YouTube. Daí eu consegui trocar. Em 400 metros... vire... a direita. Vire... a direita. Ui! Eu pensei que tinha crashado. Tô... o jogo não crasha não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Em 400 metros... vire à esquerda. Eu não queria desfazer do Forza Horizon 2 não, mas Para um bem maior eu vou ter que desfazer Depois eu vou comprar de novo Até o final do ano É verdade, Duzão, já virou relíquia, já estou ligado Dá uma dor no coração fazer isso, mas Se eu não vender alguns jogos que eu tenho aqui no Xbox Eu não consigo comprar o jogo, entendeu Mas vou pensar, até amanhã Eu falei para o cara da loja Que eu estou vendendo Vou ver se até amanhã Eu vou dar resposta Nossa, o Forza Horizon 1 e o 2 Virou relíquia, já Mas eu tenho que dar resposta até amanhã E está impecável Viu o leitor O CD dele O Blu-ray como se fala, não é DVD Mas está impecável Ok, o campeão decidiu Esse pegar a estrada está indo para Castaneto Olha Carro antigo Fuscão, velho Fuscão 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 Joguei muito com esse fuscão aqui de madrugada 400 metros Vire à direita Vire à direita Fuscão 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 Se for ver bem Mas vai demorar um pouquinho mais para Eu acho que eu vou esperar até o lançamento, velho Não vou Não sei, velho Vamos ver como é que vai ser O futuro só Deus pertence Talvez eu não tenha que vender o Forza Horizon 2 mesmo, não Talvez Vamos ver Vamos ver até amanhã Porque eu acho que não sei se compensa pegar na pré-venda O que você acha? A versão que eu vou pegar vai ser a Gold Não vai ser a última, não Vai ser a do meio Do Do Beth Acho que é 370 e alguma coisa 300 e pouco Na Steam, tá Vou pegar pelo Steam Eu ainda estou Não estou sendo repulsivo, não Eu só estou Ah, droga Travou a língua Eu estou Não testando Em análise ainda Para ver se eu pego Entrevenda ou não Deixa eu tomar um pouco d'água aqui Estou com sede Certo Esse é o campeonato Cult Classics Escolha uma corrida E vamos começar Vamos lá Faça a volta quando for seguro É Valeria a pena pelo canal É Pela gameplay, não sei Ah, entendi É BF com certeza vai Bombar no lançamento Então Será que Depois do lançamento Ele vai mudar o valor Velho Esse é o que eu tenho medo Por isso que eu quero pegar O emprevenda Porque esse eu Não sei como é que vai ser Em 400 metros Mantenha-se à direita Bom Acontece igual Mantenha-se à direita O Cyberpunk Não vai acontecer Porque Minha única decepção De pegar na pré-venda Até hoje Foi ter pego O Cyberpunk Que Cara Eu consegui jogar Bem agora Nessa última atualização Mas Sei lá Fique com o pé atrás Eu não consigo fazer live Desse jogo Mas Só consigo jogar em off O Cyberpunk Eu tenho medo De comprar e Sei lá Mas Vamos ver Eu acho que o BF Não vai ser isso não Porque não é a mesma empresa Mas eu tenho medo De comprar Fazer isso Se der ruim Peraí que eu estou na curva O Fusquinha aqui está aprimorado Mas ele está Para poder fazer curva Ele está ruim Ainda mais Sem controle de tração Nem estabilidade Então Ele fica bastante A parte boa Que ele está AWD Então Acho que é muito difícil Tipo Depois do lançamento Ele mudar o valor Muito difícil Muito difícil Eu só não vou pegar Esse mês já A pré-venda Porque Eu já adquiri Alguns jogos Sabe Na promoção Daí ficou zoado Para não poder pegar Esse mês Mas Mas É que Eu peguei o O Dirt 5 O Fórmula 1 2020 É Só se vier Com problemas Se estiver bem O preço Não cai Entendi Eu esqueci de colocar A live em 30 fps Porque a placa de captura Vai ter 30 fps Espero que não esteja Atrasado As coisas Tipo Aceleração Esse tipo de coisa Mas se no início Já falou Tá Beleza Então tá Ah Edu Você que gosta De The Witcher Parece que em dezembrão Vai lançar o The Witcher Série Na Na Lá na Netflix Parece que vai ser No dia do meu aniversário Do lançamento Da série Pelo menos foi o que eu entendi Lá no No evento Que teve Do The Witcher E eu tô feliz Vai ser um presentão Vou maratonar Rolo feio Ah Quando você Fazer Deixa eu só Dar o start Pra poder ler o comentário Quando que Você Faz 40 Anos Mesmo Cara Vai demorar Um pouquinho Pior que não vai demorar Muito não Não sei Tem vergonha De falar De falar De falar Idade Tô na parte dos 33 34 anos Quase 35 Tô na parte dos 33 Já leu os comentários, eu só vou Porque está muita curva aqui Daí difícil ler Nossa, como esse fusca é ruim para virar, velho? Eu não fiquei mais velho, só estou na versão 3.0 Eu te entendo Pois é Em 200 metros, mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Em 100 metros, mantenha-se à esquerda Você chegou ao destino Rapaz, seria bom se tivesse aquele carro de firma Tipo, aquele Uno com escadinha Nossa, se tivesse esse show de bola Não ia ter uma corrida que eu não ia ganhar em primeiro colocado Tá jogando com os Dravatar no mediano? Tá parecendo o Zangata Não, para falar a verdade, Odor Eu nunca mexi Eu nunca mexi Na dificuldade do jogo Desse jogo aqui Eu nunca mexi Não, eu não Eu não Não jogo no Ace, não Então a dificuldade do jogo escolheu, sabe Tem carro que eu não consigo ganhar em primeiro Eu tive sorte que eu Lá no início De quando eu comecei a jogar Eu aprimorei esse Fusca aqui Entendeu? Ou eu jogo no modo normal Quando eu jogo Dá para escolher a dificuldade Esse cast também dá Mas eu nunca troquei Ou eu jogo no modo normal Ou no mediano Ou no muito habilidoso No Forza Horizon 4 Eu jogo entre o muito habilidoso E o E o outro lá Que eu esqueci o nome Eu sou noob Mas nem tanto Mas acho que deve estar Eu acho que deve estar no mediano Viu? Eu acho Não sei Jogar no Ace É demais, né? O Forza Motorsport 7 Eu acho que eu zerei Ou no muito habilidoso Ou no mediano Um dos dois Não lembro Eu acho que deve estar no meu Vamos lá. Mas olha porque o meu carro é mais potente. Vamos lá. Para esse campeonato aqui só falta uma corrida. Então partiu. Vamos lá. 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 Ai! Você chegou ao destino Vamos aqui então Para Vamos ver o que está faltando aqui Acho que Montelino, né? Acho que todos eles estão faltando Esse World Classic aqui Vamos pegar essa corrida aqui Eu acho que esse Ford GT 40 MK2 De 1966 Partiu pegar ele Esse aqui não é WD, esse aqui já é atração traseira Esse aqui já não é aprimorado É, pela velocidade acho que nem precisa Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros Vire à direita Vire à direita Vire à esquerda Ai, ai, tração traseira Em 400 metros, vire à direita Vire à direita Em 100 metros, vire à esquerda Oh, virou para o outro lado Virei errado Em 400 metros, vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Ai Beleza Ok, esse é o campeonato Classic Racer Vai em frente e escolha uma corrida para começar o campeonato Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você chegou ao destino Só que, sei lá se tem, deixa pra lá, eu pensei uma coisa na cabeça aqui, mas acho que não vou fazer assim não, tipo, deixa ali a WD, não sei se compensa Vamos ver, como é que vai ser O que é que vai ser? Vamos lá. 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 Acho que com esse carro aqui muito habilidoso eu não consigo. O que está na off-road. Mas... É legal tentar. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A próxima já é mais pista de... Quer dizer, corrida de pista. Isso é bom. Vire à direita. Você chegou ao destino. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a linha, já tá ficando acostumado. Primeiro a linha, já tá ficando acostumado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este foi o último campeonato do Pegar a Estrada. Quando estiverem prontos, voltem para o festival, para a festa de premiação. Em 400 metros, vire à direita. Um dos melhores pilotos do Horizon está na área. Marqueia a posição dele no GPS, se você quiser desafiá-lo para o mano a mano. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Em 400 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Cais em 200 metros, Marqueia a primeira saída. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou aprimorar o carro Eu vou aprimorar o carro Ei, não precisa ter vergonha. Chega mais e vamos dar um jeito nele. Não precisa ter vergonha. 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 Vamos lá. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você chegou ao destino. Vire à esquerda. 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 Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. 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 Em 400 metros, mantenha-se à direita. Vire 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 à direita. O que vamos fazer no seu carro hoje? O que vamos fazer no seu carro? 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 Excelente direção? O que vamos fazer no seu carro? Em 400 metros? O que vamos fazer no seu carro? 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 Ok cara, concentre-se, está indo muito bem, vença essa próxima e o campeonato será seu. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Ok, esse é o Campeonato Rare Classic. Selecione uma corrida e vamos nessa. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Tchau, tchau. 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 Vire-se à esquerda. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Seguiu ao destino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, cara. Você estava no controle na corrida inteira. Faça a volta quando for seguro. Em 200 metros, vire à direita. Você chegou ao destino. Você já foi longe. Mais uma vitória será o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, mais um campeonato encerrado. Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o último campeonato de se pegar a estrada. Se não tiverem nada mais para fazer em castelleto, é hora de se encontrar no centro e vamos voltar ao festival para a festa de premiação. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Faça a volta. Faça a volta quando for seguro. em 400 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros. Vire à direita. 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 O campeão escolheu. Vamos para Samartan. Todos prontos para pegar a estrada? A primeira parada de hoje é em Samartan. As estradas até lá são um pouco estreitas, então fiquem atentos, ok? Faça a volta quando for seguro. Em 200 metros, vire à direita, vire à direita. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando rota. Em 400 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. Em 500 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 metros, vire à direita. Você chegou ao destino. 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 O destino. Você chegou ao 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 destino. em 400 metros. Você chegou ao destino. 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 em 200. Você chegou ao destino. 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 e começaremos a próxima. a direita. a direita. Você chegou ao destino. 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 a direita. a direita. você chegou ao destino. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.